De acordo com o Ministério Público do Maranhão, as investigações começaram há cerca de seis meses e não foi preciso muito tempo para descobrir as irregularidades cometidas pela administração pública da cidade de Bom Jardim. De acordo com o promotor Fábio Santos Oliveira, a Farra dos Combustíveis beneficiava pelo menos sete vereadores da base aliada do prefeito Francisco Alves de Araújo do PSDB, além de familiares e correligionários políticos. Toda a base política do prefeito estava se beneficiando com combustível, além disso os familiares dele, tinha irmã, tinha o irmão, tinha o primo, o cunhado, todo mundo abastecendo as custas do município. Na última sexta-feira, o juiz titular da comarca de Bom Jardim, Rafael Leite Guedes, afastou o prefeito Francisco Alves de Araújo do cargo e determinou que o vice-prefeito, João Rodrigues, assumisse em no máximo 72 horas. João Rodrigues é o quinto prefeito que assumiu o cargo nos últimos cinco anos. A cidade de Bom Jardim ficou conhecida nacionalmente pela prefeito ostentação, Lidiane Leite, que desviava verbas da educação para exibir uma vida de luxo nas redes sociais. Com o afastamento do atual prefeito Francisco Alves de Araújo do PSDB, todas as atenções agora estão voltadas para esse prédio, a Câmara Municipal de Vereadores do município de Bom Jardim. Aqui, sete vereadores também foram denunciados pela farra dos combustíveis. Além do atual prefeito e dos sete vereadores, também foi denunciado o secretário de administração do município, Ayrton Alves de Araújo. De acordo com a decisão do juiz Rafael Leite Guedes, todos os envolvidos tiveram os bens indisponibilizados, acumulando um total de R$ 1,4 milhão que devem ser devolvidos aos cofres públicos. Na tarde desta segunda-feira, o presidente da Câmara de Vereadores, atendendo a determinação da Justiça, convocou todos os vereadores para dar posse ao vice-prefeito. Eu vou cumprir a ordem judicial, né? Que eu fui notificado no prazo de 72 horas e está chegando agora o horário, eu vou cumprir, passar o novo prefeito, João Rodrigues Fortaleza, e é isso aí. Eu não queria para ter acontecido, porque o nosso município não aguenta mais esse tipo de coisa, certo? Mas foi a Justiça que determinou, a gente não pode fazer nada, certo? E estou aqui à disposição da Justiça para passar o novo prefeito. Mas o que se viu antes da sessão foram gabinetes trancados e os vereadores em reuniões secretas. Quando a sessão finalmente começou, a vice-presidente da casa, a vereadora Sônia Brandão, do PSC, que também está sendo investigada pelo Ministério Público, tentou explicar o porquê dos vereadores estarem sendo acusados de cometerem irregularidades. Os nossos carros de vereadores, eles serviram muitas vezes como ambulância, como carros para transportar merenda escolar, para transportar livros, para transportar carteira, para ajudar no funcionamento do município. Olha, o que eu tenho a dizer é o que eu falei ali durante a sessão. Quando nós assumimos o município, a nova administração, nós sabíamos da situação que estava o nosso município. E o que tem a provar do que eu estou falando aqui, é que nos autos do processo está dizendo que o município tinha apenas um carro funcionando, um carro oficial do município. Então, o que nós fizemos, nós montamos uma força-tarefa para nós, juntos com o prefeito, ajudarmos o município a sair da situação em que ele se encontrava. Outro parlamentar que também resolveu falar foi o vereador Clebson Almeida, do PSDB, que também está sendo acusado pelo Ministério Público de participação no esquema dos combustíveis. Ninguém aqui está desviando combustível, porque combustível, nesse caso aí, como aconteceu antes, não era desvio de verba, não estava enriquecendo ninguém, como diz os autos, foi enriquecimento ilícito. Nós estávamos contribuindo com a população de Bom Jardim, levando doentes para a Monção, para Bacabal fazer a modiálise, para São Luís, para a Casa de Apoio de São Luís. Então, esse era um trabalho nosso, para ajudar a administração a funcionar, até fazer a licitação dos carros, para que os carros que fossem alugados começassem a fazer esse trabalho. Versão diferente dos colegas parlamentares, quem conta é o vereador Marconi Mendes, do PR, que é oposição ao prefeito. Ele disse à nossa equipe que foi convidado a fazer parte da base aliada do prefeito, e entre os benefícios que receberia, estavam as cotas de combustível. Eu cheguei a conversar uma vez com o prefeito, e ele disse que, caso a gente compôsse a base aliada dele, a gente teria alguns benefícios que teriam acesso a combustível, e outras coisas que os vereadores da base aliada teriam dentro do município. Durante as investigações, o Ministério Público realizou escutas telefônicas autorizadas pela Justiça. Em uma conversa prescrita pela Justiça, entre os vereadores Antônio Carlos Souza, do PRTB, o Maninho, como é conhecido, e o vereador Manuel da Conceição Ferreira, o Cinego, os dois comentam as investigações do Ministério Público. O vereador Maninho fala, Rapaz, diz que o negócio do posto bagunçou de novo. Está sabendo? Cinego responde, Do posto? Que posto? Maninho responde, Posto que denunciaram. O varão denunciou. Cinego diz, O negócio está feio, bicho. Maninho fala novamente, Ainda bem que eu não peguei gasolina para assinar nada lá. Eu disse para o Lebreu. O negócio complicou. Cinego responde novamente, O menino entregou todo mundo lá, foi? Mesmo aqueles que não tinham assinado nada, eles disseram que todo vereador tinha uma cota. Maninho responde, Mas como é que vai comprovar isso? Cinego finaliza. Pois não é, cara? Arrebentou com todo mundo o depoimento do cara lá. Essa nota de abastecimento para o vereador Maninho, que está no inquérito, mostra que ele também foi beneficiado com o esquema. Nós conseguimos encontrar o vereador Maninho saindo do seu gabinete. E, inicialmente, ele disse que as denúncias não passavam de um ato covarde. O que eu tenho a dizer para o povo de Bom Jardim? Isso é uma covardia muito grande que estão fazendo. Porque isso não era para estar acontecendo aqui em nossa cidade. Porque todo mundo sabe aqui que Bom Jardim são os eleitores, são o povo pobre que vota na gente. E muitas das vezes vai atrás da prefeitura para pedir ajuda, algumas coisas. Então, teve algumas pessoas covardes que se aproveitaram disso. E vieram denunciar o vereador Maninho, os colegas. Tem meu nome aí nos boatos, nas redes sociais. Porque usaram aí, tem uns carros do meu parente. E, às vezes, o povo precisava e usava o carro, botava combustível e dizia que era do vereador Maninho. Mas isso aí, todo mundo sabe que o vereador Maninho nunca roubou, nunca participei, deu uma bandidagem. E vou esperar que a justiça veja direitinho o que vai poder fazer com o vereador Maninho. Mas quando citamos o trecho da conversa gravada pela justiça, o vereador até tentou explicar. Mas logo foi retirado pelos colegas parlamentares e levado para a sala do presidente da casa. Tem uma escuta telefônica, onde o senhor fala com o vereador Cinego a seguinte frase. Rapaz, disse que o negócio lá do posto bagunçou de novo. Está sabendo? O vereador Cinego disse que posto. Aí o senhor fala, posto que denunciaram. Varão denunciou. O Cinego diz, negócio está feio, não é bicho? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, eu não tenho a dizer nada contra eles não, porque isso aí é uma perseguição muito grande. Porque eu tinha esse boato e eu sempre queria afastar esse negócio de combustível. Isso aí eu não tenho nada a falar. Eu nunca assinei nota no posto Varão. E essa escuta telefônica, procede? O senhor falou com o Cinego. Você fala dos colegas, o povo atrás da gente. Ele diz, rapaz, não, a prefeitura não pode fazer isso. Foi o que eu tinha falado, nem esqueci para eu falar que eu não posso assinar. Nunca assinei nada no posto Varão. É isso que eu tinha que falar, foi isso. Eu acho que através dos meus colegas conversando, às vezes aproveita, né? Passava das três horas da tarde quando o vice-prefeito finalmente foi empoçado. Em entrevista, ele disse que o município deve enfrentar mais turbulências nos próximos dias. Pois o pagamento do funcionalismo que deveria ter sido feito na última sexta-feira não foi realizado. Pois com as contas do município bloqueadas e até o novo prefeito cadastrar as novas senhas, deve demorar alguns dias. Ainda tem mais ou menos cinco, seis dias úteis para que a gente faça o autógrafo e o banco passar a senha para a gente, né? Para a gente movimentar. Com o bloqueio das contas, até o pagamento do município acabou sendo prejudicado. Com o combustível para as ambulâncias, eu acho que está tudo parado, os ônibus escolar. Eu creio que está tudo parado. Eu até agora não estou sabendo de nada, viu? Fora do mandato, mas a partir de eu tomar posse, eu vou começar a me informar para ver como é que andam as coisas, né?